Bom, garotinho, seja bem-vindo ao canal Lutador. Hoje vamos aprender como tanto chutar corretamente como chutar com força e potência. Vamos mostrar também os tipos de chutes que você consegue chutar com a perna esquerda. Vamos lá, acompanha comigo que você vai entender tudo. Primeiro, quando eu falo como chutar com a esquerda corretamente, é a posição dos seus pés, certo? Quando nós estamos aqui, que nós vamos chutar com a esquerda, nós temos que fazer isso aqui, ó. É esse step, certo? Então, muita gente erra na hora de fazer esse pequeno step aqui para poder chutar, né? O que tem que fazer? Um, abre e bate, né? Então, troca, né? Esse pequeno step aqui, ó. Troca. E tem gente que erra aqui. Para não chutar com a esquerda, nós temos que trocar a base, certo? E a mão sempre protegendo a guarda e quando você vai chutar, você abre e chuta, certo? Então, nós precisamos fazer esse step para chutar com a esquerda. Isso é o chute circular, certo? Chamado chute circular. Pode ser ele na costela como chute na cabeça, certo? Então, quando eu falo chutar corretamente, é esse step aqui que a galera erra. Por quê? Porque quando a galera step aqui, o que acontece? A galera coloca o pé demais aqui. Já pensou comigo que se eu preciso dar um chute com a esquerda e esse pé precisa abrir, olha o tanto que ele vai abrir aqui, ó, para eu poder chutar. Isso eu vou colocar muita força nesse pé e pouca na que eu preciso, que é a de chute, certo? Então, para você chutar corretamente, quando você stepar, certo? Você vai deixar ele já aqui, ó, retinho, não aqui, certo? Vou até mandar colocar um zoom para você não colocar ele assim e você colocar ele retinho, certo? Se possível, você já pode cair um pouquinho assim, ó, para poder chutar, certo? Então, um detalhe que pode fazer toda a diferença no seu chute com a esquerda. Então, quando stepar, abre e chuta. Outro detalhe aqui é, quando eu stepar, certo? Eu já vou cair aqui e eu vou abrir minha perna, né? Eu vou abrir, eu não vou abrir com calcanhar. Eu vejo muita gente fazendo isso aqui, ó. Abre com calcanhar para chutar. Totalmente errado. O que é que nós temos que fazer? Quando nós stepar, né, que troca a perna, nós abrimos aqui com o peito do pé, assim, ó, certo? Com calcanhar para cima, beleza? E chuta. E outro detalhe aqui, quando eu stepio, que eu faço o step, vamos chutar com a perna esquerda, certo? Eu não posso fazer isso, ó. Deixar essa perna aqui, eu vou chutar atrás dessa outra, certo? Como é que eu vou pegar e depois girar aqui, ó? Vai ficar mais difícil se eu ficar assim, ó, sem base, certo? Então, eu tenho que stepar, mas eu tenho que continuar na minha base, certo? Uma base boa para mim poder chutar, beleza? Entendido essa parte aqui? Se não tiver entendido, galerinha, deixa nos comentários, beleza? Outra coisa, vamos bater uma meta de like nesse vídeo, beleza? E se você ainda não é inscrito aqui no canal Lutador, eu já lhe convido a se inscrever e não perder vídeos que nós temos aqui no canal Lutador para você, beleza? Meu custo está no primeiro link da descrição também. Vamos continuando. Já sabemos que nós temos que stepar perfeito para poder abrir, né, e chutar. Agora, o que eu tenho que fazer é o meu quadril, isso aqui, ó. Essa rotação aqui, ó, certo? Do pé. Quando eu faço essa rotação, meu... Eu abro lá, né? E quando eu faço essa rotação, ela vai junto com o meu pé. Você olha, você vê lá a ponta dos meus pés. Eu coloco só o peito do pé no chão e faço essa rotação aqui de quadril, ó. Aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Tá, né? E quando eu vou chutar aqui no saco, o que acontece? O meu corpo, né? Essa parte aqui, minha esquerda, vai junto com a perna. Então, essa perna, ela vai ter uma alavanca maior e vai ter mais pressão na hora de dar o chute. Aqui, ó. Entenda aqui, ó. Então, step A, abri, né? Eu abro, né? Posicionei minha mão aqui quando eu vou bater, né? E meu corpo já tá recebendo energia pra soltar. Então, eu jogo esse meu quadril junto com o meu corpo e a perna, tudo junto, beleza? Então, step O e bateu. Isso eu tô chutando no chute circular. Agora, tem outras maneiras de você chutar ele sem step A, certo? Sem precisar fazer isto. Onde eu pego aqui e só abro. E a outra perna, ela dá esse arrastãozinho aqui atrás, certo? Então, eu faço aqui, ó. Né? Esse é outro tipo de chute circular. Esse não precisa de step, certo? Mas o que acontece? Esse tipo de chute aqui, ele tem menos potência. Ele não tem tanta força. Se você quer um chute com a esquerda, com mais força, você vai ter que step A, certo? Você vai ter que fazer isso. Jogar o quadril e meter o chute circular. Se não, se você quer um chute mais rápido, com menos potência, é desta forma. Sem step A. Sem step A. Você pode só... Você pode só deslizar a outra aqui, junta um pouquinho e bate. O que é que eu recomendo mais é o chute step A, certo? Aqui. Eu gosto desse chute. Eu chuto com bem mais força. E detalhe. Sempre é bom tacar a canela. Não tacar o peito do pé. Beleza? Não ter esse peito do pé aqui, ó. Certo? Step A, canela. Beleza? E esse é chamado chute circular. Na costela. Ou chute circular na cabeça. Em inglês, é chamado medial kick. Certo? E se você gosta do meu tipo de conteúdo aqui do canal, galera, eu lhe convido para você se inscrever e não perder vídeos. Certo? O nosso canal tem para você. Sou o coach Fábio Tabosa. E nós se vê aqui no canal do lutador. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.